Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fundo do Baú, essa nossa terceira temporada do Fundo do Baú, agora em casa, em plena época de quarentena por causa da Covid-19. Mas não tem problema, a gente se relaciona assim, a gente conversa assim, a gente grava entrevista assim, pra manter você, especialmente nessa época, entretido, né? E olha que maravilha a minha entrevistada dessa edição do Fundo do Baú. Ela é jornalista, ela é uma referência no jornalismo, melhor dizendo, ela é repórter, ela é produtora, ela é empresária, e com certeza você conhece e admira a minha colega, Ana Paula Padrão. Só que antes de chamar a Ana Paula Padrão, vou pedir pra você já deixar o seu like pra mim e pra você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, aproveita hoje, aproveita agora, compartilha esse vídeo, é super importante, porque aí mais gente vem pro canal, e aperta o sininho, porque qualquer hora é hora de novidade, aqui no canal Luciana Ligier. Então agora pra vocês, Ana Paula Padrão, Ana Paula, muito obrigada, que alegria te ter aqui no fundo do baú, mostrando as recordações pra gente, Ana. Nossa, Luciana, com essa introdução, achei lindo de morrer, muito obrigada, nem mereço. Prazer, tá aqui no fundo do baú. Você sabe que essa lista de coisas, de atribuições à sua pessoa, profissionais, eu peguei da Wikipédia, diz lá, jornalista, repórter, editora e empresária. Nascida 25 de novembro de 1965, brasiliense, como eu, e achei curioso que tem a sua altura, 1,62m. Eu tinha 1,62m, eu tinha, mas eu acho que eu não tenho mais, acho que agora eu só tenho 1,60m. Eu já fiz duas cirurgias de coluna, né, e o meu médico, meu cirurgião, falou assim, olha, nessa segunda eu acho que você vai perder um pouquinho de altura. Eu falei, não tô podendo. E eu acho que eu perdi os 2cm, porque eu parafusei duas vértebras, e eu perdi os disquinhos entre elas, né, então acho que foram esses 2cm. Eu tô ficando menor. O resumo é o que eu tô encolhendo. Nossa, mas que coisa, né, Ana? Cirurgia da coluna, né? Você, bom, eu acho que para quem não sabe, mas você já falou isso em várias entrevistas, você foi profissional, baralina profissional. Você se formou em balé, chegou a dar aulas e tal. Esse teu problema na coluna foi, talvez, prejudicado por, nasceu por causa desse esforço do balé, que é muito grande, né? Ou não? Ou foi, talvez, prejudicado até por isso? Eu acho que a segunda hipótese é a mais provável. O meu problema congênito, eu tenho um negócio chamado espondilose, e é uma versão bem agressiva e chata da espondilose, que meu pai tinha. Meu pai, com 60 anos, já não andava mais, ele tava em cadeira de rodas. Ele morreu no ano passado em cadeira de rodas. A cirurgia, na época, era uma cirurgia muito arriscada. Hoje, os médicos tentam vários tipos de cirurgia. Eu fiz uma primeira só de limpeza da espondilose, ali na L4 e na L5. Não adiantou muito, um ano e meio depois eu voltei a sentir muita dor. E aí, eu fiz uma cirurgia que foi de fixação. Então, eu botei quatro pinos e uma gradezinha entre a L4 e a L5, as minhas vértebras. E isso já tem três anos e pouco, e tô indo muito bem. Então, acho que... A gente fica esperando que apareça em outro lugar, sabe? Que apareça na cervical. Enfim, eu vivo meio tensa esperando que aconteça. Mas também sou uma otimista em potencial, eu sou de Sagitário. Então, acho que não vai acontecer nada, que foi ótimo, que resolveu o problema. Vamos lá, pra próxima e... Quando aparecer, resolve, né? A gente resolve, exatamente. Deixa eu te falar outra coisa. Você tá aí na sua casa nova, mudou ano passado. Aliás, ano passado, você, a gente pode dizer que você mudou de endereço. E não só, fez várias mudanças, mesmo que não fossem suas, né? Você, como você mesma disse também, praticamente viveu um caminhão de mudança. Eu quero saber se depois de tantas idas e vindas, sobrou objetos de recordação pra você mostrar pra gente. Eu não sou, sabe, Lu, muito guardadora de coisas, não. Se meu armário começa a ficar um pouco mais cheio, e não porque eu compre, porque também não sou muito compradora de roupa. Mas eu ganho bastante roupa, né? Por causa da TV. Às vezes chega uma coisinha, chega uma peça e tal. E quando começa a ficar meio cheio o armário, eu imediatamente esvazio. Quando começa a empilhar livro em algum lugar, nem biblioteca eu tenho. Eu já me desfiz, na vida, de umas quatro bibliotecas. Eu encho a estante, que é uma parede, e vou lá e dou aquela estante inteira. E guardo pouquíssimos livros que são de referência mesmo, ou que eu tô estudando muito naquele período da minha vida. Mas eu realmente não sou muito guardadora de coisas. Então, não tenho objetos assim que eu tenho há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tenho roupas que eu tenho há mais de 30. Tenho bolsas, certamente, que eu tenho há mais de 40, inclusive. Eu tenho reservo, assim, não tenho mais guarda-roupa. Mas objetos mesmo... Meu marido, outro dia, tava limpando o escritório dele e achou o enfeitezinho que ele ganhou quando a bebê do primeiro chefe dele nasceu. Você guardou isso até hoje? Ah, guardei, porque eu gostava tanto dele. Foi um cara tão importante na minha vida. Enfim, eu não sou essa pessoa. Eu não guardo nem dois dias. Eu não guardo nem bilhete de amor. É, eu tô mais pro lado dele. Eu guardo tudo. Até talvez eu justifico por causa da minha memória, que eu acho que eu tenho uma memória muito ruim. Então, eu uso esses objetos pra me lembrarem justamente de como foi, né? Pra eu ter essa lembrança materializada. Porque, de cabeça, não dá pra confiar. Mas, olha, você falou essa questão dos livros. Eu tinha essa recordação sua, que eu fui ao lançamento, a noite de autógrafo do seu livro, né? O amor chegou tarde em minha vida. Eu tinha a sua dedicatória. Mas, como você, eu também fico com os livros um tempo em casa e depois pego e dou tudo. Então, esse já foi pra doação. Mas, eu tenho, eu vou começar mostrando um fundo do baú meu com você, que é esse aqui, olha. Olha só, eu e você, Mulheres em Foco, na Record News, quando eu apresentava o programa. E essa foi a primeira entrevista que você me deu. Na época, eu estava me despedindo do Brasil, indo pra Nova York. Aqui temos uma segunda recordação, que eu criei. Lá em Nova York. E foi o meu último programa no Mulheres em Foco, na Record News, foi com você. Justamente porque você já tinha tido essa experiência de morar fora correspondente. Nova York, Londres. Então, foi um papo muito gostoso. Você me deu dicas ótimas ali. Eu quero começar dizendo pra você que você vai amar morar em Nova York. Cidade mais legal do mundo, assim. Tenho certeza. Fiquei muito feliz quando eu soube que você estava indo. Foi quando isso, Lu? Foi 2010? 2010. 2010, né? 10 anos. Vai fazer 10 anos. Segundo o começo vai fazer 10 anos. Você acredita? Que coisa. Nossa, boa. Impressionante. Impressionante. Mas eu me lembro perfeitamente da entrevista e lembro que você se despediu. Enfim, passou um período lá mesmo. Foi bom pra você? Maravilhoso. Maravilhoso. E eu sempre lembro de uma... Foram dois anos, né? E eu sempre lembro de uma frase que você falou na época, comparando Nova York com Londres, né? Até depois eu tive um convite pra ir pra Londres. Não rolou. Mas... E eu lembrei do que você falou. Nova York, no inverno, é frio. É neve. É muito frio. Até pode ser muito frio. Mas o céu é azul. Londres, não. Londres é aquela coisa cinza, chuvosa, tal, tal, tal. E eu sempre lembro disso. Isso ficou na minha cabeça. Porque você é uma pessoa solar também, né? Como eu. Ah, sim. Total. Ah, mas quem gosta de ficar num lugar que é nublado todo dia? Tem alguém? Afeta muito o meu humor, sabe? A minha pasta de produção. Eu fico mais alegre, mais produtiva. Fico muito mais com vontade de sair, de fazer coisas com a luz do sol do que em dias nublados. Eu vou ficando triste e eu chego a ficar um pouco deprimida quando eu tô num lugar que, sabe? Não tem luz do sol com muita frequência. É chato. Ainda mais por um longo tempo, né? Sem dúvida. Exatamente. Mas me conta, então, o que você separou pra mostrar pra gente, Ana Paula Padrão, no fundo do baú, o que você... que três objetos são três objetos, qual é o primeiro que você vai mostrar pra gente? Olha só. Tive alguma dificuldade de separar objetos, porque quando eu comecei te dizendo, eu não sou muito guardadora de coisas. Então, eu vou passando pra frente todas as coisas. Eu não guardo muito bilhetinho, muita coisinha, mas eu separei três objetos que são, digamos, importantes e básicos na minha vida, tá? O primeiro é livro. Pode ser qualquer livro. Esse aqui é o que eu tô lendo nesse momento, que é Toni Morrison, A Origem dos Outros. Toni Morrison, acho que foi a primeira autora negra a receber o Nobel de Literatura. Então, é uma escritora que eu gosto, de quem eu gosto muito. Mas poderia ser esse aqui também, ó. O Ego é Seu Inimigo, que eu tô lendo ao mesmo tempo. Porque eu acho que entre as heranças que meu pai me deixou, uma muito preciosa é essa de... Seja simples. Os livros têm tudo que você precisa na vida, que é conhecimento. Então, acumule esse conhecimento e tenha algumas coisas pré-definidas na vida. Alguns conceitos. O que são conceitos? Ah, toda noite você vai dormir e você vai dormir tranquila. O que você fez naquele dia tá ok pra você? Foi tudo bem? Você não feriu ninguém? Você não passou por cima de ninguém? Você foi produtiva? Você foi solidária? Você gostou de você? Se permitiu alguns momentos de ócio? Você tá gostando de você? Então, tá tudo certo. Tá tudo bem. A gente não precisa perseguir o impossível. O possível já é bastante difícil, sabe? E eu acho que a gente complica demais a vida querendo que o emprego também seja um negócio que você gosta profundamente e que o casamento seja perfeito todo dia e que os filhos sejam sensacionais e que os amigos sejam leais até a morte. A vida não é tão incrível assim. Você alcançar esse ponto é colocar tanta barreira na frente da sua felicidade que talvez você não chegue nunca a ela. Ou pelo menos no ideal perseguido de felicidade. Então, eu acho que os livros são uma ótima companhia, eles me dizem muita coisa, eles me consolam em momentos importantes, eles me lembram de coisas que eu esqueci, que eu tô esquecendo de fazer, que eu tô esquecendo de ser. Eles me dizem que o mundo pode ser mais fácil do que aquilo que eu tô inventando na hora, sabe? Eu acho que essa coisa ultimamente de, ai, mas além de tudo tem que ter propósito, gente, o seu propósito pode ser ter uma família legal, bacana, ter tranquilidade, as pessoas terem saúde. Quanta gente passa a vida inteira brigando com problema de saúde, né? Quanta gente passa a vida inteira brigando com problemas econômicos, com relacionamentos difíceis. A gente já tem um grau de privilégio que é bastante bom, né? O fato da gente ter nascido branca, ambas, numa situação financeira que, enfim, eu não conheço a sua história, mas a minha não era incrível, não era maravilhosa, mas foi o suficiente pra que eu estivesse. Claro, nunca foi de inspirações sérias, né? Nunca passei fome na vida. Passei necessidade, mas fome eu não passei. E isso já é um grande privilégio, sabe? Branca, não passei fome, tá bom, tá muito bom. Amei e fui muito amada na vida. Dei sorte de encontrar uma profissão que também me encontrou, que gostou de mim e consegui construir coisas nessa profissão. Não precisa de muito mais coisa. Quando as pessoas me perguntam, mas e filho? Gente, não dá pra ter tudo na vida. Algumas coisas a gente tem, outras a gente não tem. E tá bom desse jeito, tá muito bom. Eu não quero tudo. É olhar pra tudo muito mais tranquila, sabe? Com relação a isso. E eu acho que é o que me ensinou o meu pai. É claro que eu preciso deitar a cabeça no travesseiro de noite e dizer assim, ética. Eu fui correta, eu fui ética, de acordo com os meus princípios de ética. Nem todo mundo tem os mesmos, né? Nem todo mundo acredita que lealdade é importante. Eu acho que lealdade é importante pra caramba. Nem todo mundo acredita que algumas coisas de ordem moral são importantes. Eu acredito nisso pra caramba. Mas é pouca coisa, sabe? E essas coisas são determinantes na vida. Se você tem, tá tudo bem. Você sabe que essa questão dos livros, eu sei que você... Sua mãe contou isso numa entrevista, que você, desde menina, ia pro Cebos. E que voltava carregada de livros, né? Então, isso é uma paixão desde que você, enfim, se entende aí por gente, né? Vem de bastante tempo mesmo essa relação com os livros, né? Meu pai era um leitor voraz e ele não comprava nada. Era um cara super, super seco com relação ao consumo. A gente demorava, sei lá, 25 anos pra trocar uma geladeira em casa. Não tinha nada da moda. Não que tivesse muito dinheiro pra isso, não tinha, mas enfim... Poderia, até poderia, né? Poderia comprar uma coisinha ou outra, mas ele... Nem com viagem ele gastava dinheiro. Ele gastava dinheiro com livro. Então, sempre teve estante grande. E mais do que isso, ele me obrigava a ler algumas coisas. Eu me lembro de ter lido A Mulher de 30, quando eu tinha 12. Eu não entendi nada. Eu tive, obviamente, que ler depois. Eu não entendia o conflito, a construção de personagem. Mas eu lia. E em alguns livros eu descobria muito prazer. Às vezes morre um autor e eu falo, Nossa, papai gostava tanto desse cara. Às vezes passa, ganhou um prêmio. Eu penso, Nossa, papai gostava tanto desse cara. Ou eu penso que eu tô lendo alguma coisa que ele não teve oportunidade de ler. Porque é mais contemporâneo do que ele. Aham. De verdade, ele me passou muito esse sabor. Podia não ter passado, né? Meus irmãos não gostam tanto de ler quanto eu. E são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Mas eu acho que é uma herança muito importante que ele me deixou. Muito, muito importante. Tem algum livro, você falou, que se desfaz dos livros, dos tantos livros que você lê, mas alguns sempre ficam, né? Alguns especiais e tal. Você lembra de algum, assim, de cabeça que você tem há anos, e esse tá lá, esse você não joga fora? Olha, os de referência. Tem alguns de referência, Simone de Beauvoir, que eu não jogo fora. Alguns das feministas eu não jogo fora, porque são livros de referência e de consulta pra mim, eventualmente. Alguns livros que, pelo mesmo motivo, eu acho que são mais eternos, tipo os livros do Jung, que eu li. Eu fiz terapia junguiana há muitos e muitos anos, acho que uns 15 anos seguidos. E li Jung nesse período. Então, são livros de referência. Mas, basicamente, isso. Livros de referência. Até os romances que eu gosto muito, eu acabo passando pra frente, porque hoje eles estão disponíveis em versões online. E eu acho que não faz sentido ficar juntando, se podendo dar pra outras pessoas, sabe? Se quiser ler de novo, eu baixo e leio aqui. Então, eu não preciso ter ele fisicamente em casa, sabe? Maravilha. Vamos pro segundo? Bora. Segundo, você vai achar esquisito. Acho que todo mundo vai achar esquisito, mas é isso aqui. Uma trena. Ana Paula Padrão com uma trena. Você pode apostar, em qualquer lugar que você me encontrar, vai ter uma trena na minha bolsa. Jura? Tem um monte de trenas. Eu tenho desse tamanho, eu tenho de 7 metros, eu tenho de 12 metros, eu tenho umas bem pequenininhas de 1,5. Eu tenho muita trena. E é cada uma pra uma função, cada uma pra uma bolsa, cada uma pra uma situação da vida, pra uma mala. Eu sou uma arquiteta frustrada. Eu acho que se eu não fosse jornalista, não tivesse seguido a carreira de jornalismo, eu certamente seria arquiteta. Eu gosto de mexer em planta, e eu gosto muito de planejar as minhas casas. E como eu não morei em pouco lugar na vida, eu estou sempre planejando uma casa, um escritório, uma segunda casa, a casa dos outros, a casa das pessoas que eu conheço. Eu estou sempre dando um pitaco qualquer na casa de alguém, nas obras. Então, isso se tornou, pra mim, quase que uma certeza. A de que sempre vai ter uma porta aberta. Eu não preciso ser aquilo que eu decidi ser quando eu era uma adolescente. Eu posso ser um monte de coisas. A vida tem um monte de possibilidades. Eu acho muito bonito que essa nova geração coloque a carreira em xeque. Porque eu acho que a sua carreira podem ser várias. Você não precisa ir trabalhar pra sempre numa organização, você não precisa escolher uma carreira que você vai seguir o resto da sua vida. Você pode perfeitamente mudar. Você pode mudar de gosto, você pode mudar de comida que você curte, você pode mudar de lugar. Mas nessa questão de profissão, pra você, então, a arquitetura é tipo um plano B, decoração, tal, de interior. Não, não é isso. Eu acho que a função da Trena é me lembrar que eu posso. Pode ser que eu decida virar, sei lá, cantora ou outra coisa totalmente diferente da Trena. Mas ela me lembra sempre de que eu tenho outros interesses que são igualmente prazerosos e fortes. Podia ser uma revista de decoração, que eu leio muito, eu consumo muito. Podia ser um livro de um arquiteto legal, que eu curto. É uma Trena porque ela é fácil, ela é pequena, você bota na bolsa, não é muito pesado. Então, é uma Trena. E eu realmente meço muita coisa. Às vezes eu estou andando, vejo uma coisa jogada na rua, eu falo assim, nossa, isso aqui, se eu cortasse aqui, pintasse aqui, deixa eu medir pra ver se cabe naquele cantinho. Eu tiro a Trena da bolsa. Taca a Trena da bolsa. Exatamente. Às vezes eu vou numa viagem, acho um tecido lindo, que eu acho que viraria uma cortina maravilhosa, uma capa bonita. Eu treino a dar uma manhã. Você tem essa habilidade pra transformar as coisas, manual, tal, de cortar, de fazer, não sei o quê? Você curte isso ou não? Eu tenho mais habilidade do que tempo, sabe? Todas as tarefas lúdicas feitas com as mãos às quais eu me dediquei, eu me dei muito bem, mas não é uma coisa que eu dedique muito tempo. Então, se eu tenho tempo, eu vou pra cozinha, que é o meu hobby principal. Então, eu cozinho bastante. Já cozinhei hoje, já fiz uma... O que queremos aí, amor? Uma carninha. Já fiz uma carninha, que eu vou comer daqui a pouco. e não tenho tanto tempo pra tricô, crochê, capa de almofada, tal. Então, em geral, eu tenho a ideia de vindo com alguém e alguém me ajuda, eu faço uma encomenda, tal. Mas eu poderia fazer isso, eu gosto. Você tem essa vontade de fazer outra coisa, justamente por pensar em que, né? A gente não precisa fazer a mesma coisa sempre, tal. Enfim, você está na televisão há muitos anos, né? Mudou o estilo do que você fazia na TV, mas você continua na TV. Você passa pela sua cabeça, de fato, fazer outra coisa da sua vida e deixar a televisão, tipo, virar a página? Olha, Lu, quando eu deixei as bancadas dos telejornais, foi por vontade própria. E eu passei um ano e tal, um ano e três meses, eu acho, fora da TV, só cuidando das minhas coisas, das minhas empresas, enfim, estudando, fazendo coisas que eu nunca tinha tempo de fazer. E a TV foi lá me buscar de volta e com uma proposta que era o Masterchef, que na época eu não sabia nem o que era. Falei, Master, Masterchef, não sei o que é isso. Master, o que é? E foi procurar saber o que era e achei que era um produto bem legal, que era bem parecido com o público brasileiro, né? Eu vi as pessoas no Brasil sentadas para assistir Masterchef. É claro que eu não imaginei que a gente ia fazer tanto sucesso, muito pelo contrário, nunca me passou pela cabeça que isso pudesse acontecer. Aconteceu, mas eu passei voluntariamente um tempo já fora da TV. É, mas também trabalhando com as suas empresas, que, querendo ou não, você tem a produtora, a Tuareg, que faz, né? Trabalha para empresas com vídeos, treinamentos, a coisa do vídeo sempre presente. Também o seu portal, o Tempo de Mulher, a Escola do Saber, né? Escola do Saber? Não, a minha é a Escola de Você. Escola de Você, isso, desculpa. A Escola de Você, né? Tudo bem, que aí já é um lado mais a questão do feminino, de empoderamento, tal, 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 que é uma coisa que você batalha bastante, curte bastante, que a gente sabe. Mas eu digo mudar mesmo. Por exemplo, começar a fazer projetos para as pessoas de arquitetura ou, sei lá, outra coisa, não sei. Eu nunca digo não, para nada. Você vê, a gente está, não sei se eu posso dizer isso, se esse programa é factual, mas a gente está no meio de uma pandemia que nos impôs o isolamento social. E eu trabalho num estúdio com 120 pessoas. Obviamente, não dá para gravar o programa com esse grau de risco, né? Essa semana agora vai ter uma reprise, né? A gente vai ter reprise agora, a gente vai fazer um produto digital muito bonitinho, eu e os chefes daqui a pouquinho, mas é uma brincadeira entre nós para levar o ar aqui e, enfim, manter um contato com a nossa audiência enquanto a gente está em casa. Mas eu, de casa, já inventei um monte de lives, então, eu faço duas lives por dia, eu já inventei botar pessoas em contato para ajudar quem precisa, então, meu marido, nesse momento, está fazendo uma distribuição de comida lá no Grajaú, eu ponho gente com gente e aí, quem está precisando, com quem pode fazer, com quem tem o transporte, com quem entende da logística. Com quem tem a ideia, a solução. Exatamente, eu sei que eu sempre vou fazer alguma coisa, o fato de não estar em algum lugar, de não ser empregada de algum lugar, de não ter uma carteira assinada, não me assusta porque eu sempre invento alguma coisa para fazer, eu passo dois dias em casa, eu organizo tudo, eu cozinho, eu limpo, eu penso assim, e agora? Aí eu conheço alguém do lado que faz alguma coisa, que está precisando falar com alguém, que sabe alguma coisa e eu já sei, aí eu pego dois, dois, eu me viro, eu estou sempre produzindo alguma coisa, então, pode não ser na TV? Pode, pode não ser na TV, a TV tem vindo me buscar e eu acho muito bonitinho que isso aconteça, eu fico super lisonjeada, o dia que não vier me buscar mais, eu vou fazer outra coisa e vou ser feliz igual, eu posso perfeitamente organizar a casa das pessoas, sim, posso fazer projetos de decoração, posso dar ideias, derruba essa parede, bota outra ali, vamos mudar esse negócio aqui. Vou te chamar aqui em casa, vamos fazer uma. É, posso numa boa, posso numa boa, tem várias coisas que eu sei fazer. Essa parede aqui está desde a primeira temporada do Fundo do Baú, que faz três anos, o canal está completando três anos, e eu estou para mudar essa parede já faz mais ou menos um ano e meio, e até hoje, com falta de capacidade de decidir o que eu quero, diante das mil possibilidades, eu não fiz nada, então, eu estou ficando uma pessoa assim, decidida, que vem, que chega e que faz. Vou te chamar, Ana, depois eu mostro o resultado. Pode chamar, pode chamar, porque eu resolvo sua vida em duas horas. Mas me conta uma coisa, agora, sobre essa volta do Masterchef em quarentena, né? Esse programa está indo ao ar na quarta-feira, agora, começo de maio, e o programa estreou ontem, portanto, né? Terça-feira, a gente está gravando num domingo, na verdade, mas o programa vai estrear essa semana com, então, um produto digital, justamente para se adequar, se adaptar a esse momento que todo mundo está vivendo. São duas coisas diferentes, a reprise do Masterchef Profissionais primeira temporada, que toda terça-feira vai estar no ar a partir de agora, e a gente está fazendo uma brincadeira, eu e os chefes, que ainda não estreou, mas vai estrear muito, muito, muito em breve, e é uma brincadeira sobre cozinha, cada um na sua casa. Então, a gente está ali trocando informações, fazendo brincadeira uns com os outros e tal, e provavelmente... Para chegar ao formato que vocês acharem bastante. Provavelmente, tudo isso vai desaguar numa live, que não tem data ainda, mas vai ser uma live entre nós, para contar o que a gente andou fazendo em casa, e que brincadeiras são essas que a gente está trocando e está tentando filmar ali e fazer uma coisa divertida. A gente se fala muito, nós realmente somos muito amigos, eu troco muito WhatsApp com a Paola, com o Jacan, com o Fogaça, o Fogaça eu encontrei outro dia, de máscara, eu e ele de máscara, os dois de luva, os dois de capuzinho, na fila do mercado. Eu acho que a gente só se conheceu porque a gente conhece muito, daqui a pouco eu ouço, ô Ana Paula, eu olhei para o lado, era o Fogaça com uma máscara de caveirinha, eu olhei, só pode ser o Fogaça, e enfim, me deu uma vontade de ir lá abraçar ele, mas não dá para abraçar ninguém nessa hora. E com a Paola, eu falo muito e com o Jacan também, o Jacan vira e mexe, passa aqui em casa, ele está com o restaurante fazendo entrega, vira e mexe, ele me traz um pão lá do restaurante dele, eu adoro o pão dele, ele deixa aqui embaixo, não consegui falar com ele nenhuma vez, a não ser pelo telefone, claro, mas eu e o Gustavo, a gente passa muito bem com o Jacan. Que bom, nada como ter um chefe, a gente está tentando manter a audiência perto da gente, porque a gente sabe que todo mundo sente muita saudade. Isso aí, sentimos mesmo, eu adoro, não cozinho nada, não cozinhava, né, querida, porque nesta quarentena, eu, tantos brasileiros, isso aliás é uma coisa bacana, para vocês terem em mente também, começamos a cozinhar. Talentos ocultos. Porém, só quem trouxe a minha comida sou eu, mas já é um começo, mas já é um começo. Agora, Ana, com relação à quarentena, eu lembro que você foi fazer uma reportagem na África sobre o ebola, né, que a gente sabe que foi uma doença terrível, uma ameaça tremenda, especialmente para aquela população daqueles países, né, o Congo e ali os arredores, Sudão também, se eu não me engano, não sei se é Sudão, enfim, que foi, eu acho que é uma primeira experiência sua com esse medo de pegar uma doença terrível, né, você estava no furacão da coisa e a ebola é uma doença terrível, né, as consequências da doença são, o ripilante, é muito mais do que uma questão da falta de respirar, é questão de sangue, né, eu não sei nem direito como é que é, mas eu sei que é terrível, então eu queria que você contasse um pouco dessa experiência para a gente, já que a gente está falando de fundo do baú, né, como é que é esse primeiro contato com uma doença que você sabe que você está ali trabalhando, que você pode, se você pegar, né? É, é mais ou menos como se nesse momento você dissesse assim, é, para a sua família, olha, eu estou indo lá para Wuhan, é, porque eu quero ver o mercado onde tudo aconteceu e eu vou fazer uma matéria lá e vou nos hospitais e vou conversar com as pessoas que pegaram lá na China, vou lá no mercado, de jeito nenhum, você não vai soar maluca, foi o que disseram para mim quando eu disse eu vou ali na Guiné cobrir ebola, é, e tudo na vida é informação, né? Lembra da informação dos virgens? Tudo na vida é informação. A primeira coisa que eu, que eu, que eu assuntei, que eu fui atrás de quem sabia para me ensinar é como é que você pega ebola. e ao contrário da Covid-19, a transmissão é muito, muito difícil. Você tem que ter contato com uma pessoa, uma pessoa que tenha contraído a doença e que esteja sintomática. E é só por fluidos, né? O sintoma, ela não te contamina, ela só te contamina a sintomática. E mais do que chegar perto, você precisa que um fluido dessa pessoa, lágrima, saliva, vômito, entre numa, numa, numa área frágil sua, numa mucosa, na boca, no nariz, relação sexual, enfim, não é simples, não é passando por uma pessoa na feira, como pode acontecer com Covid, que você vai pegar. A mortalidade também é bastante distinta entre as duas doenças. O ebola matou, efetivamente, 40% das pessoas contaminadas. Em alguns países da África, a população de profissionais de saúde foi praticamente dizimada. Porque no começo você não tinha equipamentos médicos e você não tinha nem informação sobre a doença para tratar disso. Quem salvou muitos países da África por causa da ausência total de profissionais de saúde foram os médicos sem fronteiras. Aqui, eu não me canso de elogiar porque realmente são os heróis modernos da área de saúde. Eles são incríveis. Então, sabendo de tudo isso, eu fui, sabendo que eu não estava colocando em risco as pessoas que foram comigo da equipe e tiveram muitas aulas também para entender como não se contaminar e tal. Mas eu acho que o grande saldo que me ficou disso e a coisa que eu acho que é comparável entre as doenças é o preconceito. A gente não pode ter preconceito com o outro. Eu estou vendo muita cena muito triste de gente xingando e apedrejando profissionais de saúde no meio da rua porque tem medo daquelas pessoas passando perto de si, medo de enfermeiros que moram no mesmo prédio que você. Gente, sem eles estaria muito pior, mas tipo muito pior. E eu vi isso na Guiné quando os corpos eram retirados de dentro da área que foi fechada pelos Médicos Sem Fronteiras para servir de hospital. para quem estava muito doente e, claro, muita gente morria e os corpos eram retirados pela Cruz Vermelha para levar embalados num saco hermeticamente fechado para os cemitérios onde não tinha ritual como aqui a gente não está tendo terrível, velório e tal. É muito triste, mas era assim que as pessoas eram enterradas lá. A própria população xingavam, jogavam pedra por medo. Isso é preconceito. Você precisa estar informado sobre alguma coisa. E é por isso que eu tenho tanto medo, medo mesmo de fake news. Uma fake news tem 70% mais de chance de ser disseminado que uma notícia verdadeira. E uma fake news sobre saúde é muito grave. Muito grave. Então eu hoje olho o noticiário e penso tem que ser muito rigoroso com notícia falsa, com coisa que você não tem certeza, com aquelas coisas que você recebe no seu WhatsApp, sabe? E diz, ai, nossa, que interessante, será que é verdade? Não sei. E passa sem pensar. Não dá para pensar sem passar, sabe? Você tem que pensar o tempo inteiro no que você está fazendo. Porque é fundamental. Você gera preconceito, você gera ideias erradas que podem ser prejudiciais a muita, muita, muita gente. É, você gera desinformação, sem dúvida. Bom, vamos falar de coisa boa. Vamos agora para o seu terceiro e último objeto. O que você... Esse é fácil. Ah, está no pescoço. Vamos ver se eu consigo mostrar consigo. É um coqueirinho, estão vendo? Aham, claramente. Eu comprei há muito, muito, muito tempo. Fui eu que comprei, eu me dei de presente esse coqueirinho. para me lembrar de ser feliz. Exatamente assim. Eu estava trabalhando demais naquela época e um pouco frustrada com os fins de semana que eu já tinha conquistado para mim, com as férias, com a minha possibilidade de ócio. E eu estava frustrada porque eu sempre achava que era pouco tempo, que eu estava... que não dava tempo de descansar, que eu estava dormindo pouco, que as férias passaram rápido demais, que talvez eu tenha planejado o lugar errado, devia ter ido para outro. E eu fiquei pensando muito, foi depois de umas férias que eu comprei isso aqui, sobre se era isso mesmo que eu estava fazendo ou se eu estava me obrigando a ser feliz quando eu estava de folga. que bobagem isso de separar o seu momento de folga do seu momento de trabalho, né? Não estou dizendo com isso que todo mundo tem que ser muito feliz no trabalho e isso acontece com todo mundo. Não é assim. Trabalho é trabalho e vida pessoal é vida pessoal. Mas tem que se satisfazer de alguma maneira, né? Felicidade é um troço que você encontra em qualquer coisa. Eu estou mega feliz porque eu consegui fazer um creme de cebola muito gostosinho para comer com a minha carne hoje. Sabe? assim, estou bem, bem feliz com isso. Estou muito feliz porque tem a selga e eu ainda vou cortar e vou passar ali no alho e vai ficar uma delicinha, sabe? E eu deixei temperando umas fatias bem fininhas de abobrinha com um pouco de limão e azeite, sal, pimenta do reino e eu acho que vou comer elas cruas mesmo. É uma profunda felicidade, uma profunda felicidade, sério. Você está recebendo a Masterchef. É, eu estou feliz porque eu estou com saúde. Assim, já se vão, quase 50 dias dentro de casa e eu estou com saúde, eu estou bem, eu estou passando bem, meu marido está passando bem e não só isso como a gente ainda tem braço para ajudar outras pessoas. Eu estou feliz porque eu tenho um cachorro fofo que fica me perseguindo aqui pela casa, não sei onde ele está agora, mas acho que está aqui debaixo da mesa, que é uma, né, eu estou feliz porque eu consegui produzir uma chamada boa para as coisas novas que estão indo ao ar agora da Band. eu estou feliz porque o céu está azul e tem sol lá fora. Eu acho que a gente tem que começar a extrair felicidade de coisas pequenas, porque esse negócio de extrair felicidade só de helicóptero ou de trabalho maravilhoso onde todo mundo te reconhece e é seu fã, cara, esse troço é muito difícil. Ah, extrair felicidade só do meu propósito de vida. Pô, eu mudei de propósito de vida 48 vezes. não dá para... A gente se exige demais, sabe? Está chato esse negócio. Esse coqueirinho é... Tudo bem, eu entendi, é o significado do lazer e tal, mas o coqueirinho especificamente, porque o lazer poderia ser um barco, poderia ser um sol, poderia tal. O coqueirinho é porque você, a sua paixão bem típica de brasiliense, que eu sei bem, nós a 800 quilômetros da praia mais próxima, é paixão por praia, por areia, por mar, é isso? Exatamente, eu me conheço e eu sei que eu gosto muito de praia e mais do que isso, eu tenho uma relação muito intensa com o horizonte, o lugar onde o mar encontra o horizonte, aquilo talvez seja uma das poucas coisas na vida que me faz contemplar. Eu não sou uma pessoa contemplativa e eu sou muito ansiosa, meu grau de ansiedade me faz dormir pouco, dormir mal e quando eu estou na praia, eu consigo parar e contemplar o horizonte, que é uma coisa realmente rara na minha vida. Então, não só eu gosto muito de praia, como me faz muito bem, me faz desacelerar, me faz baixar bastante o grau de ansiedade. Então, o coqueirinho é porque ele me lembra de baixar o grau de ansiedade, de procurar felicidade em coisas muito simples, que nem um pedaço de areia, um coqueirinho, e começar a extrair disso ou de qualquer outra banalidade maravilhosa do seu dia, felicidade. Porque, sabe, não precisa ser grandioso, não precisa ser incrível, não precisa ser magnífico, não precisa ser o número um, não precisa. A gente tem um monte de coisas para a gente extrair felicidade no cotidiano e chegar no fim do dia, nossa, que legal, só porque... Que dia bacana. Porque... E a cultura do horizonte é interessante, que é isso, que mostra que como esse mundo é enorme, como exatamente essa coisa das milhões de possibilidades que a gente tem, esse mundo é infinito, nós estamos num universo que é infinito, que é cheio de possibilidades, tudo pode acontecer amanhã, tudo pode mudar para bem ou para mal, mas se muda para mal, outra coisa boa pode acontecer depois, então é uma maneira... Freud tem uma teoria sobre o horizonte, ele acha que o ser humano tem uma ligação muito importante com o horizonte e tem alguns psicólogos modernos que estudam o humor e a autoestima das pessoas que moram em cidades como São Paulo, onde você vê pouco o horizonte e pessoas que moram em cidades às vezes com necessidades muito maiores, sob restrição muito maior, mas que tem o horizonte aberto e o efeito disso em autoestima. Eu acho que é fundamental mesmo, eu acho que tem muito a ver com a nossa capacidade de projetar, sabe? De imaginar vastidão e de colocar a gente na proporção que a gente tem, que é isso aqui, sabe? É, é isso aí. Mas você, isso aqui e mais um pouquinho. Uma referência no jornalismo, como eu comecei dizendo, e uma alegria ter você aqui no fundo do baú, a gente tentou por bastante tempo e você veja, então, é aquela história, o que é ruim pode ser muito bom, essa quarentena, todo mundo em casa, privado, de tantas coisas que gostaria de fazer, por outro lado, é um ótimo momento para conseguir te sentar no lugar e falar, Ana, vamos gravar o fundo do baú. Então, vamos comemorar toda hora, tem um motivo para ser e a gente tem que fazer o melhor daquilo que a gente tem no momento. Muito feliz de ter você aqui, Ana, muitíssimo obrigada, boa sorte nos novos projetos, quaisquer que sejam eles, e até uma próxima, se Deus quiser, daqui a alguns anos a gente grava de novo o fundo do baú. Tanto tempo que a gente ensaiava, né, Lu? Muito obrigada, é um prazer estar com você, eu gosto muito de você, acho você super competente, super profissional, uma pessoa super pra cima, nunca, gente, nunca vi a Lu de mau humor, nunca vi a Lu reclamar das coisas, não precisa trabalhar 25 horas, sabe, pessoa pra cima, assim, eu acho que você tem um jeito de encarar a vida que é muito bonito e que eu admiro muito. Muito obrigada pela chance de estar aqui com você. Um beijo, minha querida, tudo de bom pra você, boa quarentena, bom almoço, qualquer dia a gente se torna, hein? Acabando isso tudo, você vem aqui em casa arrumar a parede e aproveita e já faz um almocinho também. Tudo de bom, Ana. Beijão. Obrigada. Tchau. É isso aí, gente. Fundo do baú com a Ana Paula Padrão, que delícia, né? Que parte de papo gostoso. E olha, vem muito mais por aí, você fica ligado, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque a gente está agora fazendo quarta-feira, meio-dia, mas de repente pode mudar pra uma sexta, pra um domingo, pra um sábado, quem sabe. Aperta o sininho que você vai ser notificado quando a gente estiver no ar. Tá legal? E não esquece de deixar sua curtida pra mim, não vai embora sem compartilhar esse link e deixa aqui nos comentários quem mais você gostaria de ver no fundo do baú. Conta pra mim. Beijo, muito obrigada, até a próxima. Tchau.